Se tudo der certo, eu espero aprovar amanhã à noite no plenário da Câmara dos Deputados e logo no dia seguinte, virei aqui com os líderes fazer a entrega a ele dessa aprovação e pedir a agilidade para que possa constar do orçamento para o próximo ano. Acho que isso encerra um período muito ruim, tanto para os governos, estes, outros, como o Parlamento que vivia, portanto, nesse jogo que não está de acordo com a democracia brasileira. Você tem um esforço para votar o orçamento impositivo antes da LDO? Não, já é para ter sido votado antes do recesso, né? Eu fui lá, fiz um apelo para depois do recesso, eram necessários alguns esclarecimentos que eu mesmo fiz, o ministro Márcia, por exemplo, mostrando o equilíbrio da proposta, a serenidade da proposta e, portanto, deixei para que votassem agora. Então, sendo assim, eu vou hoje à Comissão Especial pedir para que votem hoje e aprovado, como eu espero, mas o deputado aqui dirá do seu voto, amanhã à noite no plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo aqueles que no governo ainda desconfiam da proposta, vão verificar no debate, na discussão, que é o melhor para o governo democrático de apresentar Dilma.